Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Esperamos que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed World Formatica Já faz um bom tempo que eu não publico o vídeo aqui da nossa moradia Conforme vocês podem ver, nós já estamos nos restabelecendo Ou seja, mudamos para cá faz algum tempinho já E eu fiquei de voltar e mostrar para vocês aí a nossa humilde residência Foram aí alguns anos de muita luta, conforme vocês acompanharam aí no canal Desde o início da aquisição do terreno, até onde chegamos Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para você Que acompanha Paulo Pedreiro aí Principalmente nessa playlist onde eu coloquei o nome Construção da Casa Paulo Pedreiro Onde eu tenho aí, com esse vídeo vai para 230 vídeos somente nessa playlist E uma coisa eu digo para vocês Tem aquela velha frase, quem espera sempre alcança Mas eu vou dar uma mudada nela Quem busca alcança, porque esperar a gente não alcança nada Então a gente chegou, nós chegamos onde chegamos Porque foi muita luta Foi o desempenho por parte tanto meu como da minha esposa Nossos filhos também tiveram uma participação muito grande nisso Porque aqui é a família Quando precisamos, foi preciso deixá-los na outra casa para a gente vir trabalhar aqui Então eles teve sim a participação O mais velho também ajudou cuidando dos mais novos E aí é uma questão assim que eu sempre falo Quando estamos em uma embarcação Todos ali, se ocorrer alguma coisa Todos vão afundar Tá certo? E quando estamos em uma embarcação Onde todos, digamos assim Remam para o mesmo lado Tudo se torna mais fácil Do que você remar para um lado, o outro para o outro lado Então nós temos que estar ali Sempre em comunhão juntos Para que nós possamos aí de fato Chegar em algum lugar Minha esposa, dá uma boa tarde pessoal Boa tarde Hoje é domingo dia 20 20 de outubro de 2024 Agora são provavelmente 13 horas e 30 minutos Ainda não almoçamos, né? Temos uma faxina na casa Acordamos tarde Isso Para nós apresentarmos para você a nossa casinha, tá bom? Dá só uma viradinha para cá E mostra para a gente como é que está o nosso quintal aí, viu? Está muito balançado Tem muita coisa que a gente doou, que a gente pretende doar Muita coisa eu vou aproveitar, tá certo? E aí onde ela está filmando Nós temos a construção do nosso alicerce Que aí o ano que vem a gente pretende aí Levar para vocês mais alguns vídeos, né? E esse aí é o velho barraquinho nosso Que estava no fundo, a gente voltou para cá Né? E até comentei com a minha esposa esses dias Eu sinto falta daquela correria, né? De eu trabalhar de segunda a sexta-feira Vim para cá, trabalhar sábado e domingo, né? Então assim, de certa forma Eu sinto falta daquela rotina, né? Mas estamos aqui E graças a Deus nós estamos aí Restabelecendo, né? E aí eu quero Por favor, trazer para vocês aqui Dez questões onde eu tomei nota aqui, né? Se eu conseguir botar esse título no vídeo Vai ser o seguinte Pedreiro apresenta a sua nova casa Depois de muitas lutas e perseverança Tá? Se eu conseguir pôr esse título Que é grande, né? Bom Quando compramos o terreno Foi em 2020 Né? Foi na pandemia Foi uma época que a gente sabe Que foi difícil para o mundo inteiro, né? E nós conseguimos adquirir esse terreno em 2020 Tá? Quando começamos As obras Nós começamos em março de 2021 Né? Então Alguns meses depois A gente iniciou as nossas obras Tínhamos dinheiro? Não Não E nós não temos dinheiro Porque nós temos a coragem e fé Né? Claro A gente não vai levar o pé da letra O resto é só fé Só fé, né? Então a gente sabe que A gente tem fé Mas se a gente não correr atrás Né? A gente sabe que muitas coisas Não funcionam dessa forma Temos que ser práticos Então nós não tínhamos dinheiro Certo? Para chegarmos até aqui Foi difícil Com certeza Para chegarmos até aqui Foi difícil E eu sempre falo E bato nessa tecla Não é qualquer pessoa Que chegaria onde chegamos Eu digo isso Por questões Até de Vamos dizer para vocês De prática De experiência, né? Para chegarmos aqui Foi difícil Cinco Quanto gastamos até aqui Com materiais? Nós gastamos até aqui, pessoal Aproximadamente Sessenta mil reais Para fazer tudo O que vocês viram aqui Muro de arrimo Muros, muros A construção do Alicerce Né? Terra A construção aqui do fundo Então nós gastamos Aproximadamente Sessenta mil reais Eu tenho todas as notinhas Desde a primeira notinha Até a última Guardada em uma pasta Né? Estamos devendo? Sim Como todo brasileiro Né? Para chegarmos até aqui Né? Foram seus dedos Ficaram seus anéis Digamos assim Né? Foram seus anéis E ficaram seus dedos Mas É como se diz Né? Foi necessário Foi uma coisa necessária Para o bem de todos Né? Então estamos devendo Nós estamos colocando Em ódio Viu? Só para constar aí Já chegou os dias Em que deu vontade De desistir? Já Confesso para vocês Chegaram dias Naquela luta Aquela canseira física Emocional Mental Que eu cheguei a parar E pensar Será que eu estou No caminho certo? Será que eu vou continuar? Será que eu vou conseguir? Perseverança Muita luta e perseverança Chegou dias Que deu vontade Sim De desistir Né? Tivemos amigos Ou parentes Que nos ajudaram De certa forma Tanto na questão prática Da obra Ou questão financeira Na questão prática Da obra Não Né? Não tivemos ninguém Que veio aqui Fazer uma massa Para a gente Carregar o tijolo Nada disso Né? Mas tivemos aí Uma ou duas pessoas Que no finalzinho Da nossa caminhada aqui Nos ajudaram Emprestando o cartão de crédito Para a gente comprar o material Chegou uma hora Que a gente já não tinha mais dinheiro Para poder cobrir Né? Então nós tivemos assim A participação de parentes Inclusive foi Os meus dois cunhados Que nos ajudaram Né? Já também No ano passado Já ajudei Porque aquele É editado Uma mão lava a outra As duas lavar a cara Então Se eu fiz para eles Eles fez para a gente E eu sou grato por isso Porque Eu comprei todo o material De encanamento Através do cartão dele Outras coisas mais E economizamos também Né? E economizamos também Mas tivemos sim A ajuda de uma ou duas pessoas Só Viu? Fomos criticados Por adquirir um terreno E meter a cara Para construir Uh! Como fomos, né? Somos Chegaram a dizer Que nós somos loucos Agora Nós somos loucos Nós somos loucos Porque Compramos um terreno Sem ter dinheiro Né? E nós não temos Um carro de luxo Um carro bom Né? E fomos criticados Mas Como dizem por aí, né? Todas as pedras Que são atiradas Nós utilizamos Para Subir E agora Qual que é a crítica? Que a casa não está acabada É Bom Quando que mudamos para cá? Pessoal Nós mudamos para cá Dia 28 de junho De 2024 Dia 28 agora De outubro Né? Semana que vem Acho que segunda-feira que vem Da manhã às oito Vai fazer quatro meses Que nós estamos aqui Né? Estamos felizes Estamos contentes Estamos aí colocando As nossas coisas em ordem Né? Uma coisa que complicou Porque ficou tudo mais longe Né? Que é praticamente Do outro lado da cidade Né? Então tudo ficou mais longe Né? Mas fora isso gente Nós estamos No que é nosso No ano que vem Eu quero Iniciar a construção Terminar o alicerce Do meu sobrado E continuar aí Até o final do ano que vem Se Deus quiser E Ele quer Porque chegamos até aqui Não vamos desistir Eu quero estar com essas paredes Erguidas E a gente aí Né? Já iniciar a outra construção Aqui depois A gente vê o que faz Tá bom? Pessoal Eu vou pegar a câmera agora E vou mostrar a minha família Para vocês Tá? O interior do nosso barraquinho Tá bom? Então vem comigo Bom pessoal Aqui É a frente da nossa casinha Né? Aquela janela ali Por exemplo Eu tirei de outra obra Essa porta aqui Eu ganhei também Essa aqui eu comprei Né? E Essas coisas estavam Na outra casa Do sempre pra cá Aqui é uma caixa d'água Que eu utilizo Para armazenar água Tá vazia agora A gente procura Deixar tampada Ali eu fiz um abriguinho Do gás Para poder botar os gás Né? Um botijão de gás Aqui é nosso humil de lavanderia Tá certo? E Aqui é a nossa cozinha Tá bom? Nossa cozinha Aqui eu fiz a semana passada Fiz aqui esse porta tempero Né? Comprei um fogão de presente Para mulher e um coquetop Tá certo? Depois eu quero botar um forninho ali Né? Essa pia também foi retirada De uma outra obra Em 2022 Onde eu Guardei lá na outra casa Depois eu falei Vou utilizar na nossa casa lá Né? Aqui nós temos um balcão Que foi feito Para poder colocar o filtro O veedouro Aqui o armário Também tiramos da outra casa Né? Esse outro aqui também Aqui eu tenho um sistema Segurança Onde eu comprei o interfone Né? Eu comprei Eu tenho uma câmera já Há muito tempo que eu uso ela Aí eu comprei esse monitorzinho Então assim A minha filha muitas vezes Ela fica sozinha Né? Então a gente procura Deixar aqui Né? Para ela ter acesso Né? Na frente da casa Para a gente poder aí Né? Ter uma segurança melhor Né? E aqui gente Tá na nossa salinha Tá? Aquele painelzinho Tô usando a outra casa Aqui está a minha família Minha filha Como é que você chama? Ela fala De nove anos Nove anos E você como é que você chama? Marco Antônio Doze anos Marco Antônio E você? Tá lá Quatro anos Quatro anos E o senhor? João João o que? Paulo E quantos anos você tem? Quinze Isso, quinze anos Né? Então aqui gente A semana passada também Eu coloquei os meus quadros Aqui dos meninos Né? Coloquei aí da família Tá certo? E aqui estava do lado Aqui a minha guerreira A minha baixinha Aqui a Thaís Magalhães Né? E ela que foi Como é que eu vou dizer pra vocês? Ela foi o meu braço direito Braço esquerdo Pra gente chegar onde chegamos Né? Essa mulher Ela Ela Eu sempre falo Eu falo até pra questão de pessoas Mesmo que muitas vezes Muitas vezes A gente vê Que querem desistir fácil Né? Eu até falei pra ela Você é um exemplo Pra essas Moças mais novas Né? E de que perseverar Batalhar São algo que são pra poucos Né? Vocês estão vendo aí O moleque que quebrou a cama Esses dias ali Está escolhendo com a lajota Mas tem que trazer a outra cama É, isso Tá vendo aqui? Então assim gente Eu tenho Eu tenho Comigo a humildade Tá? A humildade E essa mulher aqui por exemplo Ela é uma mulher que corre comigo Né? E eu procuro sempre dizer Valorizar Quem corre com você Né? Ou seja Encontrar mulheres por aí Que muitas vezes Já quer pegar o bonde andando Né? Que muitas vezes Visam coisas materiais Né? Mas uma coisa eu falo As pessoas perderam a sua essência Né? Então assim O que mais vale hoje É aquilo que elas podem ver Né? Ou seja Um carro novo É Uma vida social Né? De extravagância Mas a verdadeira essência do ser humano Está na simplicidade Tá? E por isso que essa mulher do meu lado Ela correu Né? E se não fosse ela Eu tenho certeza A gente não chegaria junto aqui não Viu? Porque Onde um não quer Dois não brigam Como dizem antigamente Aqui pessoal Tá? É o corredorzinho Onde eu tenho ali o meu Meu mini escritório Né? Até perguntaram uma vez Né? Por que que eu deixei o corredor da casa assim? Eu falei É... Porque esse fundo Eu utilizei pra quê? Pra deixar aqui o meu computador Né? Onde eu tenho as minhas coisas aí Tá vendo? Os meus compromissos Aqui é onde eu faço os meus Orçamentos Edito nossos vídeos Publico minhas fotos Pras redes sociais Né? Então aí é o meu cantinho Onde eu Né? Eu utilizo aí pra poder trabalhar Gente Aqui eu tenho um banheirinho Onde eu reboquei esse banheiro Antes Né? De mudar pra cá Porque é um local que vai molhar bastante Né? Esse box aqui eu aproveitei De uma outra aula lá Acabei doando alguns vídeos Esse aqui eu peguei e fiz um Fiz um Fechamento aí Né? A gente pretende o mês que vem A gente revestir esse banheiro Né? Que foi um nicho que eu fiz A gente vai revestir certinho Né? Aqui depois eu vou pôr o acabamento No registro Aqui tem um chuveiro Né? Aqui eu tenho um vaso Vou lavar a pia, né? Essa pia também eu ganhei de um cliente Inclusive até os suportes Né? Olha lá E aqui gente Essa porta também Essas duas portas Foram aproveitadas de uma outra obra também Né? Essa do banheiro Eu tive até que virar o lado dela pra cá Né? E aqui tá o nosso quarto Né? Aqui dorme eu, minha esposa Os meus dois filhos menorzinhos Né? Aí tá a nossa cama Tá? Vocês podem observar gente É tudo na humildade Nossa casa foi coberta com telha Né? Aqui eu tenho um quadro de distribuição Que eu pretendo depois fazer Uma instalação elétrica Que não foi barata, né? Que não é barata pra fazer Tá certo? E aqui depois da semana que vem O mês que vem eu quero também Aplicar um gesso aqui Porque eu ganhei um guarda roupa Eu vou dar uma arrumada Nisso aqui melhor Aqui eu botei a televisão Pra gente assistir um filme Né? A noite, né? Quando estiver mais tranquilo Vocês podem observar gente Tá tudo no cru Né? A casa não molha Tá certo? Choveu? Tá chovendo Tá chovendo bastante Não molha Ficou bem feito Tá certo? E a gente procura sempre fazer o que? É... Com o pé no chão Né? Quando eu falei pra vocês Estamos devendo? Sim Mas estamos devendo Nada da casa Estamos devendo contas Que muitas vezes acumularam Né? A gente trabalha por conta A gente sabe que muitas vezes É... O gasto é grande Né? Então quando eu tava pagando Terreno e aluguel A coisa se tornou pior Mas agora a gente não deve Nada mais da casa A gente tem que... Só o terreno pra poder pagar Né? E as nossas contas Que são diárias São mensais Tá certo? Então é o que eu falo A gente pra chegar Nalgum lugar A gente tem que fazer o que? A gente tem que acreditar Né? Acreditar Buscar Né? E eu tenho certeza disso Quando você Quando você busca Né? É... Quando você acredita Tudo se torna mais fácil Tá certo? Minha cria Segura a câmera aqui Que eu vou finalizar o vídeo Então aí gente Então é a nossa casinha Tá? Simplesinha Tá certo? E a gente procura Tem os gatos A gata deu cria Semana retrasada Deu quatro filhotinhos E ninguém quer dar embora É, ninguém quer Né? Então eles tão cuidando Do bichinho aí Tá certo? Olha lá Tá vendo aí gente? Então é isso que eu falo Pra vocês Tá vendo? Que a gente sempre A gente sempre acreditar E buscar Né? Chegou dias Que muitas vezes Eu falei E eu falei mesmo Eu tô cansado Eu tô moído Eu tô exausto Né? Mas como chegou Dias também Que eu fazia Eu falava assim Nós tentamos mudar Em 2022 Não deu certo Em 2023 Também não deu certo Aí eu falei Final do ano passado Quando eu montei lá As luzinhas de Natal Que estavam em frente lá Né? Eu peguei e falei O ano que vem Eu quero estar Na nossa casa E deu tudo certo Tá bom? É isso aí gente Então acredite sempre Perceberá Que é o caminho Valeu Fiquem todos com Deus E até os nossos próximos vídeos Valeu Tchau Tchau Tchau